Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo tentaremos debater e esclarecer um pouco mais essa espinhosa e bastante delicada questão das reformas dos militares. Antes de iniciarmos a discussão sobre esse tema, temos que entender um ponto crucial, um militar de carreira não é um servidor público como qualquer outro. Um militar é um servidor especial, já que na prática ele nunca se aposenta. Ao contrário de um juiz, um professor, um motorista e qualquer outro funcionário público que contribui enquanto trabalha e depois se aposenta, deixando de exercer aquela função e passão da gozar da sua aposentadoria, um militar vai para a reforma, podendo ser novamente chamado para o serviço ativo a qualquer momento. E é por isso que ao contrário de outras categorias, os militares nunca deixam de contribuir para a previdência, mesmo já estando reformado. Portanto, a aposentadoria, que é vista pela maioria dos cidadãos brasileiros como um benefício após uma vida inteira de trabalho, para um militar, não passa de uma continuidade do pagamento do salário, pois ele sabe que se houver uma crise grave, ele pode ser chamado de volta para o serviço ativo. Um militar também é muito diferente de trabalhadores de outras categorias, pois ele não tem direito a horas extras. Pode ficar semanas inteiras sem ir para casa e não receberá nada a mais por isso. Não pode se sindicalizar e não tem direito a greve. Também é preciso compreender que a função de militar envolve riscos acrescidos extremamente elevados. Felizmente o Brasil é um país pacífico no contexto internacional, mas se amanhã um exército qualquer desembarcar na nossa costa, não são os juízes, os professores, os políticos ou qualquer outro funcionário público que irá até lá barrar o avanço do inimigo. Quem vai para lá são os militares, que sabem que estão nessa função para, se for preciso, dar a própria vida pela segurança da população e pela integridade territorial do nosso país. Há um velho ditado que diz o seguinte, Na guerra, Deus é louvado e o soldado é chamado, mas na paz, Deus é esquecido e o soldado é ignorado. Isso tudo serve para dizer que sim, que os militares representam uma classe à parte e com muitas especificidades, tornando muito difícil incluí-los em reformas previdenciárias globais. Aliás, foi esse um dos motivos alegados pelo governo para não incluir os militares na reforma da Previdência de 2016, argumentando que essa reforma exigiria um trabalho bem mais específico. Mas isso não significa que nada tenha que ser feito. A sociedade evolui, e o reflexo disso foi a medida provisória de 2000, que acabou com a pensão vitalícia para filhas de militares. Mas trata-se de uma medida que só terá efeitos concretos daqui a muitas décadas. Em 2015, o Ministério da Defesa anunciou que havia 185.326 filhas de militares, recebendo pensão vitalícia, totalizando mais de 3,8 bilhões de reais. Como a Constituição proíbe o fim de benefícios adquiridos, estima-se que as pensões vitalícias para filhas de militares só serão efetivamente extintas por volta de 2080. A pensão vitalícia para filhas de militares é o ponto mais espinhoso dessa questão. Tendo em vista todas as características únicas e especiais que diferenciam um militar de outras categorias, e que descrevi nesse vídeo, não fico nem um pouco chocado com um militar na reserva recebendo 100% do seu soldo. Mas confesso que fico muito transtornado em pleno século XXI, ao ver uma mulher recebendo uma pensão vitalícia que migrou do seu pai. Usufruindo de uma lei feita há décadas atrás, quando as mulheres eram vistas como indivíduos incapazes de se autossustentarem, na ausência do seu pai ou na falta de um marido. Entendam que os militares pertencem de fato a uma categoria profissional à parte, mas a coisa precisa ser enxugada e modernizada com urgência. Como referi na parte 2 do vídeo de resposta publicado hoje, na minha opinião, uma das formas de alcançar isso, passa justamente pela diminuição gradual no número de militares de carreira, e no aumento no número de militares temporários, que após um número determinado de anos, são dispensados e deixam de pesar na previdência. É claro que as forças armadas precisarão sempre de alguns militares de carreira, mas que sejam em muito menor número do que os existentes atualmente. E assim, ao longo das próximas décadas, essa situação irá aos poucos se ajustando e entrando nos eixos. Antes de encerrar o vídeo, um recado bem rápido, não se esqueça de conferir as novidades da loja. Encontrarão por lá, produtos com temas muito interessantes, e todos diretamente relacionados com os assuntos abordados aqui no canal. O link da loja, está aqui na descrição. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto